Olá galerinha do YouTube, vou mostrar mais um pouquinho aqui a nossa vilinha a nossa vilinha do Rangel, zona rural de Riacho das Almas, está se preparando para um evento festivo neste dia 30, neste dia 30 de setembro de 2023 está aqui o nosso amigo Carlinho, ele está aqui pintando, dando os últimos retoques aqui para este movimento festivo, ô Carlinho, quando que é essa festa aqui de Vila do Rangel? dia 30, dia 30 do 9, vai ser uma festa maravilhosa aqui e você que segue este canal já está convidado para vir participar e se alegrar com o pessoal aqui nesta festa, festa do padroeiro da nossa vila São Vicente de Paula, está aqui o nosso amigo Alonso é bem antigo né Alonso, você é bem antigo aqui na Vila do Rangel né e essa festa que vai acontecer dia 30, boa, festa muito boa né me diga uma coisa, uma curiosidade, você tem que idade? a minha idade? sim 80 anos, estou dentro de 81 está dentro de 81, meus parabéns Alonso por esse tempo todinho que você comeu farinha, que Deus teve paciência com você e vai ter mais ainda né, espero que você chegue os 90, 100, é o meu voto isso, isso está nos poderes do Todo-Poderoso né, valeu meu querido, um abraço está no livro dele isso, e obrigado pela atenção então está aqui as pessoas que fazem parte desta festividade aqui do dia 30 de setembro festa de São Vicente de Paula e aqui, estou mostrando aqui a casa paroquial a casa paroquial onde troca-se os padres né, os padres quando vêm aqui eles fazem a troca de roupa, aqui nesta casa muito antiga galera, é muito antiga essa casa paroquial junto com essa igreja do Padroeiro desta localidade São Vicente de Paula está a casa galera, é uma bela de uma casa, muito boa essa casa aqui ó muito boa essa casa galera casa grande está aberta ali só que eu não posso mostrar por dentro porque eu não pedi autorização para mostrar por dentro é grande a casa galera casa paroquial vou mostrar mais um pouco aqui é uma oficina de costura do nosso amigo Beto então você que está longe do Angel para você matar mais uma vez que eu já tenho mostrado em outros vídeos para você matar a saudade do seu lugar Vila do Angel opa vou mostrar mais um pouco aqui aqui é uma quadra aqui muitos já conhecem através de outros vídeos que eu postei no canal então aqui está a frente da igreja de São Vicente de Paulo vou mostrar aqui por outra parte aqui isso dá para nós mostrar é grande a igreja galera é grande a igreja um amigão aqui com mais de 80 anos ele é praticamente um patrimônio histórico não um patrimônio porque é uma pessoa não é uma pessoa não é um patrimônio o nosso amigo Maciel bom dia meu amigão beleza é o Maciel Cabral ele é bem antigo ele é bem antigo dessa localidade nasceu e se criou nessa região ele não fala a idade dele não mas ele está com mais de 80 anos eu calculo uns 85 a 86 anos aqui galera olha galera o pilão aquele pilão que a minha mãe pilava café olha galera e era enfinhado no chão galera isso é muito antigo isso é feito de uma barahuna galera isso é antigo demais quem sabe calcular quantos anos tem que maravilha que o relíquio do Nordeste encontrou olha galera ele é muito pesado não dá para mexer com ele é o famoso é o famoso pilão Dona Maria esse pilão esse pilão você está filmando ele tem quantos anos esse pilão eu sei não você não sabe minha mãe minha mãe veio para aqui está aqui vai para a casa da lista da lista de Chico é ele é antigo é bem antigo a senhora calcula quantos anos tem esse pilão mais ou menos fale assim mais ou menos mais de 100 anos não tem? tem uns 80 eu não sei eu não sei mas muito tempo a gente pisava a culpa pisava café né café no final tá bom obrigado pela informação Dona Maria tem também a mão né é a casa casa paroquial onde os padres troca de roupa né quando vem é um casarão galera aqui ó pedrinho de mão ali tem um tem um dá para mostrar alguma coisa aqui por dentro por esse vitro mas eu não vou mostrar para evitar problema tirar aqui uma foto de capa tá bom tchau tchau